oi então eu vou tentar falar sem microfone porque vai ser a como vocês viram esse aqui meus slides se terminava aqui é então ideia da palestra com desde o começo da semana foi por dia na palestra do grupo esp né puta mas não vai dar tempo fazer e tal e eu tava brincando com deixa eu ver se ainda tá aqui eu tava brincando com joguinhos com javascript há alguns tempos atrás se tiver aqui se tiveram sorte olha eu tava brincando com javascript joguinhos um tempo atrás eu fiz esse bagulhinho aqui é um snake game cara eu sou muito ruim tá bom mas acredita em mim quando você passa ali deixa eu ver se aqui fica melhor lá aí a cobrinha fica bem tá vai vai melhorando tá enfim aí eu fiz uma palestra sobre desenvolver jogos com javascript html 5 isso aqui o código fonte isso aqui é isso aqui é um monte de javascript uma página com html só isso mais nada usando as apis de canvas do browser esse é o jogo é aí eu falei pô podia fazer um desse de ruby né pô que mancada não fazer um negócio de ruby aí eu peguei ontem à noite e fiz aí eu falei olha que legal posso apresentar então tem tudo para dar errado eu vou fazer live code aqui eu vou esquecer um monte de código se funcionar bem e se não funcionar eu mostro o código para vocês depois e fica por isso então ninguém sai perdendo eu acho se tiver zoado vocês me avisem e falam pô tá um saco a gente para e termina e vai embora ah meu joguinho quem já fez jogo alguma vez na vida aqui porra me fodeu muita gente fez jogo vocês fizeram quem fez usando lib na mão assim sem usar engine olha aí até que tem bastante gente obrigado galera vou para então vai ficar uma bosta agora tá bom então eu que que eu pesquisei aqui eu queria fazer essa esse joguinho com sdl sdl é uma libezinha bem famosa para você fazer coisas gráficas e tal só que estava dando muito trabalho porque os binds e sdl para ruby é meio zoado é aí eu tô usando essa libe chamada libe gosu japonês é então tem uma versão c++ e tem os bindings para ruby desde 2000 e bolinha 2009 talvez é eu falei lembrei dessa libe lembrei que tinha feito alguns joguinhos inclusive deixa eu ver na época que eu tava que eu tava brincando com essa libe aqui eu fiz isso aqui que era para ser um arcanóide meio que parou na metade mas a idéia era era só fazer um joguinho que eu pudesse implementar testes em jogos que eu queria provar meu ponto que era possível implementar quando a gente falava que não era então eu fui brincar para fazer unit test essas paradas nem sei se roda ainda deve rodar mas falta faz um tempinho já beleza então vamos lá vou criar do zero aqui vou ficar olhando pra cá que funciona melhor então vamos lá guru esp boa pergunta talvez até até seja bom ah vamos lá é poço eu tô tremendo que eu fico meio nervoso com esse tipo de coisa então esse daqui é um desafio que eu tô fazendo pra mim mesmo porque eu sempre tive muito medo de fazer live coding com as pessoas olhando assim então essa daqui é a minha forma de lidar com esse medo fazer o live coding se fuder na frente de todo mundo ae o que que é eu vou alimentar peraí vou aumentar a fonte nem mexico control x control mais tá bom assim tá bom se não tiver também vai ser isso aí a RecarGosu, que é a lib, então vamos lá, vamos criar uma classezinha, Snake Game. Está todo mundo me ouvindo aí? Então, o Gosu tem um esquema de window, que é, você estende o seu jogo desse Gosu window e ele implementa algumas coisas, como game loop, quem sabe o que é game loop? Tem bastante gente, só para explicação rápida, então, game loop, você pode iniciar, você fica onde vai ficar rodando e o jogo vai ficar sendo reprintado várias vezes. Então, ele implementa isso aí para você. E aqui dentro, você tem que fazer uns esqueminhas de entidade, então, initialize, não estou conseguindo nem digitar, def update, def draw. Então, a ideia básica de entidade que ele faz, você tem várias entidades, você inicializa, atualiza o que você precisa atualizar e deixa uma parte só para draw. Então, ele implementa isso aqui para você e tem um outro aqui que é o button down. ele recebe o ID do botão que você passou, que aí, quando você apertar qualquer botão no teclado, ele vai chamar esse cara aqui. Então, a gente vem aqui no Snake Game, dá um snakegame.new.show. E se isso aqui não funcionar, já começou bem. Antes de você não iria usar o TDD? É verdade, faltou, bem lembrado, faltou dizer. Isso aqui é puro hacking, vai ter código bizarro, não vai ter teste, não vai ter nada, é só para se divertir, tá? Olha lá, olha que bom. Local 2.4.1. Ah, não, boa, faltou o super. Então, agora você tem que passar alguns valores para ele aqui. Então, a gente vai passar para o initialize dele. Vamos colocar algumas constantes aqui. O tamanho e o tamanho vertical. Se eu estiver escrevendo besteira, a favor, me corrigir, tá? Porque depois vai ser mó difícil de achar. Então, se vocês veem antes, é melhor ainda. Já vamos definir algumas coisas aqui, tipo o tamanho do tile, que vai ser meio que só o tamanho do desenho. E o width in tile, que é meio que o tamanho da tela usando tiles, como se fossem vários tiles, um do lado do outro. Então, vai ser width dividido por tile. Beleza? Então, a gente tem alguns tamanhos aí que a gente vai usar no tamanho de tela. Então, aqui, a gente vai passar... O construtor dele usa o tamanho. O tamanho, a largura, se é full screen ou não, no nosso caso, não vai ser. E a quantidade de vezes por segundo que ele vai rodar. Então, nesse caso aqui, é por milissegundos. A gente faz 15 vezes por segundo que... A gente vai fazer o joguinho de Snake e ele tem que ser bem lerdinho, né? Segunda variante. Ô, obrigado. É isso aí. É um per-programa com um monte de gente. Vamos ver? Olha aí. Já temos uma telinha, né? É mágica. É fantástico. Tá. Então, agora que a gente printou, vamos começar a desenhar algumas coisinhas aqui. Ao invés de desenhar tudo direto aqui, vamos criar já a nossa primeira entidade aqui. Então, vamos criar uma entidade chamada Snake. E ela vai ter as mesmas coisas. Inite a live. Update. E draw. A gente vai precisar de algumas coisas específicas da entidade, que é x e y. Geralmente é plano cartesiano, né? Você vai colocar x e y, vai ficar printando. Assessor. X e y. E vamos iniciar eles aqui no initialize. Que é arroba x igual a... Vamos começar em 10, 10. No update, por enquanto, a gente não vai fazer nada. E no draw, a gente vai usar a função do gosu, que é para desenhar retângulos. Então, gosu.drawhack, se eu me lembro bem. Se não, a gente tem a documentação que supostamente está aqui. Isso está sim, graças a Deus está aqui. Então, a gente vai colocar o x, o y, o snake game tile. Esse aqui é o tamanho do quadradinho que a gente quer desenhar. Então, vai ser tile por tile. E a cor, por final, que vai ser gosu, color, sei lá, green. Supostamente, isso aqui vai desenhar um quadrado. Ou vai explodir na minha cara. Não desenhou nada, não sei porque não desenhou nada. É porque eu estou vacilando. Então, beleza. A gente criou aqui a entidade, só que a gente não mandou printar nada aqui. Está simplesmente rodando o loop lá e não está fazendo nada. Então, vamos inicializar a nossa entidade. Arroba snake igual snake.new. E aqui, arroba snake.update. Então, a gente vai fazer que no loop principal, ele vai atualizar todas as entidades que a gente tem. Então, vai ser snake.update e arroba snake.draw. Agora, supostamente, vai desenhar ou explodir na minha cara. Olha lá, tem um quadradinho, arroba. Olha que coisa linda. Só dá até uma felicidade. Vamos só, ao invés de printar ele sempre no local certo, a gente vai printar vezes o... Acerta, cadê? Vezes o tile. Então, snake.game. Aqui a gente vai se movimentar tile por tile, né? Nesse joguinho de... Snake.game.tile. Então, ele vai printar um pouquinho mais para baixo lá. Porque a gente vai multiplicar pela quantidade de tiles. Beleza? Por enquanto, não está fazendo nada, né? Então, vamos lá. Vamos começar a tratar como tratar setinhas no teclado, fazer ele se movimentar, né? Vamos lá no nosso button ID. Então, quando a gente recebe no button ID, a gente recebe o ID da tecla que realmente foi apertada ali, né? Então, vamos fazer um case para esse cara. Ai, boa. Então, o Gossu, ele te dá umas formas de tratar. Então, você tem o KB app, se eu não me engano. Vamos só dar um P1 aqui, só para ver o que acontece. Eu vou apertar para cima aqui, e olha lá. Que coisa linda. É mó legal quando você faz as coisas e funciona. Estava só dando os bugs ali quando eu estava mexendo. Então, com isso daqui, a gente pode tratar a fazer aquele quadradinho se movimentar, né? E como é que a gente vai fazer ele se movimentar? Vamos criar um negócio chamado velocidade. Então, a gente tem o velocidade de X aqui igual a zero. E o velocidade de Y igual a zero também. E com essa velocidade, a gente pode, a cada vez que eu for atualizar o loop, a gente adicionar no X a velocidade de X e no Y a velocidade de Y. O que está acontecendo com isso? A gente tem um X zero aqui, e se a gente for adicionando velocidade, ele vai andando. A gente pode testar isso aqui de uma forma bem fácil. Colocando, por exemplo, um 1 aqui e vendo a bizarrice que acontece. Boa. Então, agora a gente pode, a gente pode ir lá tratar para quando você receber a tecla, a gente movimentar esse quadradinho para lá e para cá, né? Então, vamos criar aqui uns métodos de movimentação na nossa entidade. Eu vou criar tudo, calboizão, a toque inteira é calboizona, né? Então, arroba velocidade X igual a zero, e arroba velocidade, sem reclamar, é que é igual a zero, end. Beleza, então cada vez que a gente apertar o app, ele vai fazer isso aqui. Então, vai ser snake.app. Beleza? Sim, sim, sim. É que a gente vai fazer várias, mas eu vou mudar aqui para 1. Eu sempre erro, isso aqui eu aperto para cima e vai para baixo. Vamos ver. Parado, apertei para cima, sabia que ia ao contrário. Não tem uma vez que eu acerto esse negócio. Então, menos 1, que a gente vai fazer, e ao contrário. Eu falei para baixo, mas para cima. Beleza. Então, vamos fazer aqui o down. Que o down, sim, é 1. Então, vamos ver como que isso aqui funciona. Ou não funciona. Ah, 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 não funcionou. Ah, é verdade, eu vacilei na missão, precisa fazer os outros aqui, né? Então, vamos lá. Vou tratar o KB down, o KB left e o KB right. Que agora eu vou ter que implementar todos de uma vez, não vai dar para testar um por um. Down, left, right. Ah, e agora a gente tem que implementar aqui embaixo. A gente tem que implementar os outros negócios. Então, a gente tem o left e o right. Então, o left vai ser, certeza que eu vou errar de novo. Sei lá, vai ser 1 e esse aqui vai ser menos 1. É ao contrário? Vou confiar em vocês, porque eu sou ruim nisso aí. Matemática não é meu negócio. Adição e subtração é complicado. E eu preciso fazer um negócio aqui, porque senão eu não vou conseguir terminar a palestra. Cara, esse aqui é o toque astral, assim. Se não fizer, morre a mãe, essas coisas. Vamos ver aqui se está funcionando. Para cima, para baixo, esquerda, direita. Olha, vocês são bons mesmo, hein, cara? Olha que coisa fantástica. Não, sem inventar. Sem inventar a funcionalidade para o jogo. Daria, mas não vou fazer. E o Snake Game não tem isso. Vem inventando um jogo novo, não. Só que aí tem uma coisa bem interessante. Olha que legal. Você aperta para a esquerda e ele vai para o infinito. Você nunca mais vê a bolinha voltando. Então, a gente precisa tratar essa parada aí. Vamos lá? Então, na hora do update da entidade... Deixa eu ver se eu estou na entidade certo. Entidade é um negócio meio esquisito falar, né, cara? Vai baixar o negócio. Beleza. Então, a gente tem que tratar se o X vai ser igual a zero, se o Snake... Não, não. Se o X mesmo for maior que o tamanho da tela, né? Então, vai ser Snake Game with a fin tile. Boa. Então, se ele for maior, ele volta para zero. Então, a gente quer fazer esse movimento. Vamos ver. Eu estou tratando o X igual a zero? Não. X maior. Então, vai lá para a direita. Vamos ver. Pan. Vai, 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 vai. Olha aí que coisa linda, hein? Então, beleza. O X é ali da ponta do... Isso. É... Isso. É o plano cartesiano. Então, está tipo... O zero, zero vai fazendo esse quadrado. Ah, eu acho. Aqui é assim, cara. Descobri ontem. E isso aqui vai ser o final, se o X for menor... O zero. Eu acho. Oh, boa. Ah, hein? Mas fica usando um teclado diferente em iMacs, é isso que dá, ó. Não consegue digitar. Vamos ver se funcionou. Esquerda. Direita. Olha aí. Beleza. A gente já não está mais fugindo da tela e desaparecendo no língua. O problema é que se você vai para cima, vai estar indo para o língua ainda. Então, vamos só copiar e colar esse bagulho aqui. Por que não, né? Quem não gosta de copiar e colar, não corre. Então, Y, Y, Y... Ah, que interessante. Eu não coloquei o arroba ali. Ainda bem que eu tenho o ATTR acesso. É o futuro. Então, agora deve estar funcionando. Tuf. Tuf. Olha aí, ó. Beleza? Agora já não sai mais da tela o quadradinho. Olha que legal. A gente tem um quadradinho, só que ele não está capturando nada, né? O joguinho de Snake, como é que é? Você tem uma cobrinha, que por enquanto não é uma cobrinha. E ela vai pegando a frutinha e crescendo, né? Essa é a ideia. Então, vamos fazer a frutinha agora. O Pati Riggs, só está funcionando porque a sua tela é quadrada. Porque você usou o tamanho da largura, tanto para a altura também. Sim. Deixa eu arrumar. Onde é que está? Está lá embaixo. Não, lá embaixo mesmo. Onde você fez para sair da tela, está usando o AID aqui para tudo. Ah. Ah, não, não. Tudo bem. Isso aí, eu fiz baseado em tela quadrada mesmo. Senão, a gente teria que tratar um pouco mais esse tipo de coisa dos tiles. Mas boa. É isso aqui que você está dizendo, né? Isso. É isso aí mesmo. Fiz de propósito, porque senão a gente ia ter que tratar telas diferentes, assim, mais complicado. Ah. Beleza, você me cortou. Deixa eu lembrar. Oi, isso não. Faz isso não, galera. Está tão nervoso. Beleza. Beleza. Então, vamos fazer esse cara aqui. Agora a gente tem que fazer a fruta, que é basicamente o mesmo esquema do Snake, só que a gente não vai precisar de um monte de coisa, né? Então vamos... Caceta. Essa saleta gigante aqui está foda, né? Então vamos fazer aqui Fruit. A gente vai precisar de XY, a gente não vai precisar de velocidade, nem de nada no update. Mas a gente vai precisar imprimir essa parada e a gente vai usar uma cor vermelha aqui. Beleza? E vamos lá. Só que a gente vai ter que mandar imprimir, que a gente, por enquanto, só está criando o Snake. Então a gente vai criar também o Fruit. Nóis bem criativo. Fruit. E aqui a mesma coisa. Então Fruit. A gente está mandando imprimir todas as nossas facas. Fruit. Tem um monte de boilerplate aqui, mas... Beleza. Supostamente a gente teria o segundo quadradinho ali. Ah! Ah, é verdade. Não mudei a... Copiando e colando, é isso que dá. Fecha, por favor. Não fechar, acabou. A apresentação ia ser obrigada. Falando nisso, galera, está um negócio aqui que... Está incomodando. Agora, vamos arrumar o Fruit lá. Galera, não consigo dormir se ver esse negócio. Poderia ser o Random, olha aí. Olha aí que beleza. Só que não captura ainda. Faca. Essa aqui é da hora. Quando não captura, você pode deixar o negócio capturando para cima. Beleza? Então, vamos fazer a colisão agora. Para fazer a colisão, como a gente está usando o sistema de entidade, a gente não poderia fazer tudo em uma entidade só. A gente tem que ter um cara fora para a gente consultar as duas entidades ao mesmo tempo ou criar um objeto, ou criar outras coisas. Mas a gente vai fazer da forma mais calvoizona, que fica mais bizarro e divertido e fácil. Então, aqui no update geral das paradas, vamos fazer um ifão maroto. Se Snake.x for igual a Fruit.x e Snake.y for igual a Fruit.y, o que a gente faz é gerar novamente, não, Snake, dá um increase no Snake e dá um regenerate no Fruit. Que ainda não existe nenhum desses métodos. Regenerate. Então, vamos lá. Esse daqui não é nenhum. Então, a gente vai criar logo aqui, porque vai bugar. Def increase.y, depois a gente implementa ele. E no Fruit, eu esqueci, qual que é o outro? Regenerate. Obrigado. E o regenerate, beleza. Então, no regenerate, o que a gente vai precisar fazer é escolher valores randômicos, igual deram a ideia. Então, vamos criar os valores randômicos para x e y aqui. Então, x vai ser igual a hand vezes... A gente tem que colocar o tile, para quem não lembra, o hand retorna os valores bizarros, a gente precisa multiplicar ele para ficar no lugar do tile certo. Então, vezes Snake, Game, Tile. E a mesma coisa para o y. E aqui vai acontecer um negócio bem interessante, que eu já estou preparado para ele, eu acho. Que é... Pegou, só que agora... Tá um double. Aí a gente não consegue pegar mais, porque o if nunca bate, né? Então, a gente precisa pegar um valor arredondado aqui. Se não, a gente está comparando 1 com 1.5947. Então, floor, floor. Então, vamos ver se funciona. Fá. Olha aí, pegou. Olha aí. Já foi um double kill ainda. Ai, mano. Putou David. Beleza. Então, estamos conseguindo coletar a frutinha já. O que a gente precisa fazer é tratar o increase lá, para poder virar a cobrinha de verdade, né? Então, vamos lá no increase. Eu não vou fazer piada com cobrinha, eu sei que está todo mundo dando risada, mas o pessoal não curte essas piadas, não. Eu perdi o increase. A colisão com a cobra inteira? Oi? Não, depois vai precisar. Mas, enfim. Vamos continuar, que você está a tirar a minha concentração. Ah, eu não vou lembrar. Eu tenho que continuar. Então, para o increase, a gente vai fazer o quê? A gente vai incrementar a cauda. Eu ia colocar rabo, mas fica esquisito. Então, min tail. Não, desculpa. A gente vai incrementar. Mais igual. Então, a gente incrementa a cauda que ainda não existe. Por que você não incrementa a cabeça, Patinho? Zoado. Para de dar essas... Então, tail igual a esse aqui, sim. Vamos garantir uma constante de cauda mínima aqui. Então, min tail. Eu sempre percebo que quando você está fazendo live code, a gente fica te aloprando, né? Foda isso. Beleza. Então, agora a gente já tem um tamanho de cauda, só que a gente precisa printar a cauda, porque por enquanto a gente não está printando nada. Então, vamos criar. Como a gente já tem um pontinho, e a gente está lidando com esse pontinho bem, o que a gente vai fazer? Vai usar isso para uma array de pontinhos. Então, position igual a um array vazio. Beleza? Vamos tratar esse array aqui. No update... No update. Só que não nesse update. No update... Ah, não. Nesse aqui, sim. Será que eu estou no lugar certo? Estou colocando os negócios no lugar que não tem nada a ver. Não, está certo. Então, nesse update aqui, a cada vez que passar no update, a gente vai adicionar na posição um x e um y. E logo em seguida, a gente vai fazer um position shift, vai tirar o primeiro item do array, até que o position.size seja menor ou igual ao tail. Ou seja, então, a cada loop, a gente adiciona um no final e tira um do começo. O que a gente vai fazer com isso é ter a cobrinha se movimentando ponto a ponto. Entendeu? Então, vamos lá. Beleza. Com esse daqui, então, a gente já tem um array pronto para printar. Agora, ao invés de printar um quadrado só, vamos printar o fucking array inteiro. Então, posso, e te dou, a gente pode pegar o array aqui. E dentro desse cara, Andy, e eu tenho que tirar isso aqui, senão não vai fazer nada. Então, puff. Ué, quero que eu fico embora. Vamos ver. Duvido, senhora. Olha aí, que coisa majestosa, hein? Já está até funcionando. Está crescendo a cobrinha. Olha que legal. Que delícia. Não tem como, né, gente? Não só às vezes. Eu juro que eu me controlo. Só que a gente tem um problema aqui, né? A cobra se bate e não faz nada, né? Inclusive, vamos deixar isso aqui um pouco mais bonitinho, para poder ver as diferenças. A gente pode separar aqui os tiles. Ao invés de printar o tamanho total, a gente printa o tamanho menos um, porque aí ele vai mostrar quantos quadradinhos tem, né? Vou fazer isso para os dois, para não ficar desigual. Vamos ver? Olha aí. Que legal, hein? Preciso treinar mais. É, beleza. Agora a gente precisa tratar a colisão, porque não está acontecendo nada, mesmo quando a gente colide com a gente mesmo. Então vamos tratar essa colisão. E com isso daí, a gente já tem o joguinho pronto, que é a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Que aí daria para fazer várias outras coisas, mas nem o tempo, nem o conhecimento deixa. Nem o cagasse. Vamos lá, vamos tratar lá em cima no update. então, snake, ponto, ah, eu esqueci de expor uma parada. A gente tem que expor o position de alguma forma para a gente poder consultar ele lá em cima, né? Só que já estou meio perdido, porque eu estou aqui. Draw, update, aqui. Então a gente precisa de um novo cara aqui, um ATTR reader resolve, do position. Então lá em cima, a gente consegue usar o position, it, aí isso aqui vai ter um negócio interessante também. Então, x e y, que é mais ou menos, a gente podia até tirar aquele bagulho lá, tirar depois, mas... Então, para cada um, ele vai fazer snake, ponto, nossa, snake, snake, ponto, reset, se o x for igual a esse aqui, que a gente tinha perguntado se ia comparar com a cobra inteira, então aqui a gente vai comparar cada pedacinho da cobra com a cabeça da cobra. Então se ela bateu nela mesmo, ela, ela desaparece. Então, snake, ponto, x, e y igual a snake, meio ioda condition isso aqui, snake y. E aí a gente tem que implementar o snake reset. Snake snake reset. E o reset, o que a gente vai fazer é só voltar para o estado inicial, por isso que a gente definiu uma constante lá. Dá para dar um print game over aí na tela? Até dá, só que aí eu precisaria dar uma... Eu não estudei esses caras ainda, mas se você for dar uma olhada aqui nos métodos, rola uns métodos para printar texto. Ah, tá, legal. Só que eu não... Aqui, ó, text input. Ah, legal. Beleza, então, você tirou a minha concentração, não sei, cuzão pra caralho. Então, olha aí, aí, beleza. Tail igual a mintail, por isso que a gente criou a constante lá. Então ele volta para o tamanho original. Vamos ver se isso aqui não vai explodir. Ah, é verdade, o got que eu falei é que agora a cobrinha não vai mais mudar de tamanho. Olha só. Toda vez que ele pegar o... Ele continua com 3. Ele foi para 4 e voltou para 3, tá vendo? E tem um got muito interessante aqui, que é toda vez que a gente está adicionando no array, sempre o último ponto, né? Ou seja, quando a gente adicionou, ele vai comparar e vai ver que o último está lá ainda e vai voltar ao tamanho normal. Então o que a gente faz é só dar uma reduzida no array lá. Aqui. A gente pode usar o esquema de range maroto. Faca. Vou clicar aqui, que eu estou fazendo cagada. Você não tem que olhar uma das posições. Isso. Então quando eu colocar aqui menos 2, ao invés de ir até o último, a gente vai até o penúltimo. Então a gente fica olhando sempre do zero até o penúltimo. E com isso, se tudo der certo, funcionou! Olha aí, ó. E é isso. Com isso a gente tem um joguinho snake funcional, que você pode ficar se divertindo na sua casa. e eu estou melhorando. E se a gente bater na gente mesmo, a gente volta 3. Beleza? Isso foi o que eu consegui entre ontem à noite e as 4 vezes que eu tentei hoje de manhã. Aí se vocês quiserem se aprofundar mais, e na verdade, assim, essa é a versão mais hacking de todas, né? Da vida. Então, isso aqui dá para você extrair em arquivos diferentes, dá para extrair em várias entidades, você pode escrever teste unitário, você só precisa separar a parte de print na tela, que você não vai conseguir testar decentemente, a parte de print na tela com a parte da lógica do seu game. Então, você pode fazer teste unitário para toda a lógica e deixar a parte de print em uma entidade separada, uma classe separada, ou coisas do gênero. Aí você consegue implementar teste unitário também. E se vocês quiserem brincar mais com o Gosu aqui, vocês podem ver na documentação, ele é bem simples, mas para fazer joguinhos simples assim, é, nossa, é tranquilasso. Eu ia tentar rodar meu jogo, eu devia ter tentado, esqueci. Ele tem, no meu jogo, eu já estou renderizando imagem, então, ao invés do quadradinho, draw o recto, eu estou renderizando uma imagem, eu posso fazer sprite sheet, então, você pode colocar lá e renderizando pedaços do sprite. Aí, no meu joguinho lá, o Oros era a guerra dos sistemas operacionais, era um arcanoide, que a parte de baixo era o sistema operacional. Então, você começava com o Mac, se você ficasse melhor, você virava um Linux, se você ficasse pior, você virava um Windows. Aí, era essa a ideia. Aí, depois, se vocês quiserem ver, eu tento rodar aqui, não sei se vai funcionar ainda, mas é isso. Aí, espero que vocês tenham curtido, se vocês tiverem perguntas que eu souber responder, eu faço pergunta difícil. Manda aí. Ah, para instalar, eu também não deixei nada de como instalar, porque é meio complicadinho, mas eles têm um wiki que tem um milhão de sistemas operacionais, você precisa instalar, tipo, lib OpenAL, coisas que o SDL precisa, lib pango, sei lá, lib mó bizarra, que você precisa instalar. Aí, depois, você instala essas lib, aí você consegue instalar a Jam. Se você for instalar a Jam em Gosul direto, vai explodir, porque está faltando dependências nativas. Então, é isso. Se vocês olharem o wiki lá do Gosul, vocês vão ver que é fácil de instalar. E vocês brincam com, podem brincar com o jogo fácil, como só dando um require em Gosul e implementando o que ele consegue fazer. É isso, para se divertir. Assim, tirando consenso, é claro, tem algum, aí dentro do Gosul, ou algum lugar na web que você já te encontrou, tem ideia de papo para usar para jogos especificamente? Cara, tem um milhão, cara. É que assim, eu acompanho a indústria de jogos faz um tempinho já, né? Só que eu não sou, eu já tentei, eu já procurei alguma época da minha vida virar profissional de jogos e meio que desisti, assim, porque é um lugar que você trabalha muito, ganha pouco, é difícil de achar trabalho, é bem complicado, assim. Enfim, aí tem várias, tem várias, várias patterns, alguns, tipo, a galera tentando fugir de orientação a objeto e indo para Data Oriented Design. Data Oriented Design. Dodge, é isso aí. D.O.D. É, que aí tenta fugir um pouco, tentar, tipo, cuidar mais da memória do computador e ao invés de se preocupar com como que o código vai lidar com objetos e tal. Então, cara, tem muita discussão, não tem, acho que não tem um padrão específico, a galera usa muito esse sistema de entidades, não necessariamente esse que eu implementei manualmente aqui, mas um negócio mais complicado, mas complicado e melhor, assim, para lidar, né? E a galera usa muito C++, então você também tem uma orientação a objetos mais legalzinha. Então, eu não sei nada para te dizer que, assim, pesquisa isso, mas se você olhar, tipo, Gama Sutra, essas coisas, você vê bastante coisa. Tem um livro chamado Game Design Patterns, Game Design Patterns. E ele não usa Ruby, mas ele mostra um monte de design patterns muito específico para jogos. É bem legal. É gratuito e online. É bem grandinho, é bem legal. Então, isso é uma coisa que você até comentou, você falou que não usa Ruby, não usem Ruby para fazer jogos. Tipo, é verdade. É assim, Ruby é uma linguagem muito legal, tipo, eu não estou trabalhando com Ruby hoje, para ser sincero, eu estou brincando com Ruby porque eu gosto de Ruby. Então, é isso. Eu quero, puta, ontem à noite, vou hackear esse bagulho aqui, peguei Ruby, hackeei e fiz essa parada. Mas, é, eu estou trabalhando hoje com Python, atualmente, na Duist, que é uma empresa que faz, quem conhece o Tu Duist aqui? Até que tem bastante gente. Então, eu estou trabalhando na parte de APIs do Tu Duist e do Tuist hoje, trabalhando para Duist remoto. Então, e lá, eles usam Python igual, não tem nada de Ruby, mas Ruby é uma coisa que eu curto fazer, então, vindo e mexe, eu estou brincando com Ruby aí. Só que Ruby não é uma linguagem legal para jogos por vários motivos. Primeiro, tem Geo, porque depois que a gente sabe que Ruby está longe de ser uma das linguagens mais rápidas que tem por aí, e quando você faz jogos grandes, você precisa brigar por FPS para lá e para cá, né? Mas aí, depende do tipo de jogo que você quer fazer. Você quer fazer um Snake, você quer se divertir, isso é ok. Com o HTML5, eu fiz vários joguinhos, não sei se... Quem já viu meus joguinhos? Só para ter uma ideia. Caramba, por que isso é uma pessoa? Vale a pena mostrar até um aqui. É. Esse aqui eu fiz com uma enginezinha, e HTML5 e JavaScript. É outra pegada, esse aqui. O que que é? O negócio é profícil. Tem até som quando você pega as coisas. O outro joguinho que eu fiz tinha Cowboys from Hell do Pantera como introdução 8-bits. Isso era legal. Depois eu vou abrir só a introdução, se eu achar que você vai lembrar qual que é. Ah! Então, esse tem o Game Over. Enfim, esse daqui, eu tenho uma palestra só sobre como foi fazer esse joguinho, demorou bastante tempo. Obviamente, os desenhos não são meus, eu só desenho quadrado e bolinha, como vocês viram. Aí eu trabalhei com... Eu trabalhei com um designer para fazer isso daí, o Rafael Mazzoni, mandou muito bem no Pixel Art, mas eu faço por diversão. Todos esses cores são open source, esse não é totalmente open source, porque a engine que eu usei é paga. Então, eu fiz só por diversão mesmo. Então, eu queria lembrar qualquer outro, cara. Deixa eu ver. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar, mas ele tem um... É, o image é alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Acho que é draw image. Tem que usar sprite mesmo, né? que ele consegue repetir isso. Acho que estava lá na outra tela. É. Deixa eu ver aqui. Brr. Está na minha cara. Só que eu não sei se é draw image. É isso aqui, ó. Você pode passar o draw, você tem vários pontos, eu acho que é isso aí, não lembro direito. Aí você pode falar assim, eu quero usar essa imagem com o tamanho de 10 por 10 nesse ponto da imagem. Aí ele corta só aquele ponto para você. Aí você pode fazer sprite sheet, tipo, mudando os quadrados, né? Aí você vai fazendo o personagem se movendo aos poucos. Essa é a ideia do sprite sheet. Ah, github.io barra reconquest. Será que é esse? É que eu fiz vários joguinhos, não lembro qual que foi que tinha a introdução do Panther. Acho que não era esse, não. Não era. Espera aí. Esse foi um trabalho de faculdade. Ah, esse aqui, certeza. Só precisa ver se vai rodar. Esse aqui foi um trabalho de mídias interativas da faculdade, o professor falou, ah, eu faço um negócio aí, foi boda, muito chato. Esse aqui foi da hora, foi a melhor ideia que eu já tive. Precisava de uma musiquinha, achei o que eu gosto de falar. Não. Enfim, foi bom, joguinho. Aí você fez umas perguntas para o professor, ele responde uns negócios de ensino fundamental, é bobão, assim. Tipo, professor de história, professor de matemática. Esses personagens foram os sprites que a gente achou na internet. Espera aí, rapidinho. Vou fechar aqui. Essa é a mesma biblioteca que você falou, em Javascript, nesse daí também? Não. Esse daqui, um deles, esse daqui que eu mostrei por último foi usar uma biblioteca chamada Akihabara, que também é coisa japonês. Sei lá, porque os caras gostam de colocar esses nomes. Só que essa daí eu não recomendo usar mais, porque ela já está depurcated há muito tempo. Eu tentei ser mantenedor, o código é uma bosta, então não dá para manter. Tipo, eu tentei, cara, eu tentei, mas é muito difícil de manter. Então, o Akihabara, o cara italiano, ele falou assim, pô, eu quero fazer meus joguinhos, ele começou a desenvolver, fez uns negócios muito legais, os jogos deles, deixa eu ver, Keseevi, se eu não me engano. Ele fez uns joguinhos mó legais, Keseevi e Norimaka, esse maluco aqui. Só que aí, acho que é Barra Akihabara o negócio. Aí você tem que ficar adivinhando, Akihabara. Se não funcionar, perdeu, mas boa. Então, ele fez vários joguinhos, e desses joguinhos, ele extraiu uma engine, só que o código é aquele código que ele foi hackeando, tipo o código do meu Ruby aqui. Então, eu tentei manter por um tempo, mas eu vi que não valia a pena. Se você for ver, esse Legend of Sadness aqui, basicamente, o meu jogo é uma cópia desse Legend of Sadness aqui. Aí ele fez um tetra, ele fez várias coisinhas, e eu fiz baseado nessa lib. Então, essa lib é desse joguinho, e a Impact.js é do joguinho que eu falei que está open source, mas não tem a lib. Impact.js está custando 99 dólares hoje, então é um pouco carinha assim, mas é uma lib bem divertida, foi um dos códigos do Javascript mais bonitos que eu já vi, porque Javascript vocês sabem, né? os required.js dele lá, implementou tudo na mão, mas é bem fantástico, ele te dá algumas coisas simples, ele implementou um level editor, peraí, deixa eu mostrar, vai, aproveitar que está funcionando na internet. .com, será? Olha aí. Chutei bonito. Aí ele fez até um esquema de, o Office está em 3D, esse aqui é um outro esquema que, não sei se é exatamente da Impact, mas o Biolab Disaster é o mais famoso que ele tinha feito, usando a Impact.js. Deixa eu ver se tem. Ah, o PlayBiolab está funcionando ainda. Não dá para mostrar fácil. Esse é da Engine Paga, e esse aqui é o joguinho que ele usou como, tipo, demo principal para vender a Engine, sabe? Se carregar, boa. Ó, é bem, tem esquema de partículas e tal, tem... Eu acho esse jogo bem legalzinho. . Não sei vocês, mas eu acho muito da hora esse cara aqui. Enfim, da hora. O joguinho foi maior. . Eu queria mostrar o Level Editor, esse aqui é o Level Editor, se eu não me engano. Ah, parece ser. Aí você pode... Fá, ficou uma bosta, né? Aí você pode fazer as plataforminhas, ele vai colocando, fala, eu quero que aqui tenha esse tile, aqui tem esse tile, aqui tem a colisão, aqui não tenha, aí você vai construindo no Level Editor, ele provê vários arquivinhos, tipo, PHP, eu tinha feito um Ruby, com Sinatrinha na época, que aí o front-end fica fazendo chamada para o back-end para poder gerar imagens, essas coisas que o JavaScript não consegue fazer na época, mas, todo o negócio roda direto no browser, você vê ali, o 127.0.0.0.1. Então, é bem legal, eu gostei pra caramba da Engine, só que é um pouquinho cara, comparado com os que a gente tem hoje em dia, né? Enfim, é isso, brinquem com jogos, que é o maior divertido, as vezes que eu mais me diverti com programação foi brincando com jogos, tipo, eu fazia o boneco pular, o boneco desaparecia, aparecia sei lá onde, sabe? Cara, tem os bugs mais engraçados que tem de jogos, eu ri muito sozinho, assim, mas gastei muito, gastei muito tempo, eu acho que, é que eu não lembro quantas horas foi, mas o, 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 o Skeleton Jigsaw, eu gastei uns 7, 8 meses, só que eu brincava só no meu tempo livre, assim, tipo, era 4 horas por semana, a gente fazia, tipo, a gente fazia, fez Scrum, aí tem uma palestra sobre isso, depois é melhor vocês verem lá inteira, mas, a gente fazia Scrum, então toda semana a gente conversava com o designer, a gente preparava as tarefas pra semana, e gastava no máximo 4 horas, aí tem umas continhas de padeira, pra ver quanto tempo, mais ou menos, demorou pra fazer, mas é isso, vocês querem fazer mais alguma pergunta, desse hack em bizarro aí, ou de qualquer outra coisa? Eu sou, eu sou, eu sou freak de um monte de coisa, se vocês quiserem me perguntar, qual que é o seu setup de teclado, nossa, essa é, essa é freak total, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha o meu ASDF, aqui ó, ASDF, mas essa foi devagar, não foi não? Não dá, não funciona, eu juro que eu tentei melhorar, esse aqui é meu perfil, não tem FastFinger, deixa eu ver se tem, meu perfil não tem FastFinger, não tem, vem, se tiver logado, vocês vão ver, se não, já é, já era, ou não, ah não, tô logado, a versão esperanto desse site foi eu que traduzi, ai eu tenho, 1700 testes feitos nesse site, cada um tem um minuto, essa aqui é a média e tal, mas eu tô, diminui bastante, antigamente, meu máximo foi 100, 100 palavras por minuto, aí na época a gente, assim, eu não uso o QWERTY, eu uso o Colemac, e em casa eu tenho um teclado bizarro, enfim, teclado todo torto lá, mas é legal, o Kinesis Advantage, o Zinc, é caro, mas vale a pena, primeira coisa que eu comprei, que foi caro, valeu a pena, ah, é isso, se tiver outras bizarrice, vocês podem falar, pois é, eu tenho feito uns posts no meu blog ultimamente, falando sobre tudo que eu tenho traqueado da minha vida, olha aí que legal, os livros que eu li, isso aqui é legal fazer, eu recomendo, se vocês curtirem, ser freaky assim, artigos que eu li, a quantidade de artigos do Pocket, a quantidade de horas que eu codifiquei no mês, as linguagens que eu usei, os editores que eu usei, a quantidade de palestras que eu dei, a meta é 20 palestras no ano, a quantidade de podcasts que eu tenho ouvido, em junho foi uma hora e vinte e três de podcast, uma hora não, uns sete dias e vinte, ah não, um dia, um dia e vinte e três horas, um dia e vinte e três horas, aí os podcasts mais ouvidos, aí a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de horas trabalhadas em projeto pessoal, os gols de acordo com o rescue time, a quantidade de atividade física, a quantidade de séries assistidas, eu cheguei a um mês de tempo gasto com séries, foi meio triste quando eu olhei, a quantidade de palavras escritas e a quantidade de erros, isso aqui também está me incomodando, lugares que eu visitei e um monte de outras coisas, dinheiro gasta no mês também, se vocês quiserem saber o quanto eu gasto, então eu parei de usar o, pô, esqueci o nome do, tinha um tracking, tinha um tracking que eu usava para a alimentação, a quantidade de calorias e macronutrientes, só que aí eu parei, dá muito trabalho não compensar, não, isso aqui é tranquilo, no final tinha o tempo que eu demorei para fazer o post, quatro horas para fazer o post, essa daí vale notar, tem mais métrica que um monte de produtos, bem, chega de freak, vocês querem falar sobre alguma coisa do jogo, fechou? então, já vou fazer o, ó, obrigado, obrigado, porque, eu vou fazer o momento, eu vou fazer o momento, eu vou fazer o tempo, 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 Obrigado.